Em Maiu Mirim, duas pessoas de 18 e 25 anos foram presas nesta segunda-feira suspeita de tráfico de drogas no bairro Mangueiras. Além dos entorpecentes, foram encontrados e apreendidos materiais ilícitos, entre eles, a arma de fogo. O sargento Ivan Fraga participou da ocorrência e vai falar pra gente aqui no BG. Nós da equipe de militares da 29ª Companhia de Polícia, em Maiu Mirim, deslocamos até a rua Santa Luzia, no bairro Mangueiras, para verificar uma denúncia relativa a tráfico de drogas. Quando nós nos aproximamos da residência dos denunciados, nós deparamos com uma mulher, aparentemente, fazendo aquisição de drogas no portão daquela residência. De imediato, nós procedemos à abordagem, foi feita a verificação por meio de busca pessoal, localizamos com ela uma pedra de craque. Evidentes os indícios da prática de tráfico de drogas pelo casal que residia naquela residência, nós solicitamos ambos que nos acompanhassem até a porta da residência, onde os moradores confessaram que no interior da residência haveria uma quantidade pequena de drogas. Quando nós adentramos o imóvel, nós localizamos uma grande quantidade de drogas, diversas pedras de craque, maconha, além de uma arma de fogo, um revólver calibre .38 com sete munições. Os três envolvidos no BO foram presos em flagrante, conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil em Manhã Sul.